Fala galera da cultura inglesa, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar mais uma novidade tecnológica desenvolvida especialmente para você que é aluno da cultura inglesa Essa novidade se chama eCampus Vocês já devem ter me visto falar sobre o Lexical Book e sobre o My Guide que também são aplicativos da cultura inglesa A novidade é que agora o eCampus também virou aplicativo e você pode acessar direto do seu celular Basta ter um Android ou IOS Agora de aluno da cultura inglesa para aluno da cultura inglesa Eu quero convidar vocês para fazer umas atividades comigo Bora? Aplicativo baixado, vamos lá conhecer essa plataforma Essa é a tela de login É só você colocar seu username e sua senha cultura inglesa e dar o sign in Ele vai carregar um pouquinho e logo de cara você vai conseguir visualizar qual é o seu curso que no meu caso é o Mac 3 Embaixo você consegue visualizar o progresso das suas atividades Descendo um pouquinho você consegue visualizar as atividades extras Mais um pouquinho as mensagens do seu professor A sua gradebook, ou seja, as notas que você obteve nas atividades E algumas novidades, isso é bem legal Então eu vou começar lá por cima pelas atividades do meu curso Aqui você consegue visualizar o seu overall, o seu score e a sua média Então as atividades que estão com o pontinho transparente, elas não foram iniciadas As que estão com o pontinho preto é porque você já acessou Então essas atividades já estão em progresso E as com o tiquezinho é que já estão completas Descendo a página eu consigo visualizar todas as lessons do meu curso De acordo com as guidelines Ou seja, cada aula é uma lesson Como eu sou curioso, eu vou direto para a lesson 5 Aqui a gente tem IELTS Listening Section 1 Eu acho isso muito interessante porque o aplicativo também te auxilia A treinar para exames como IELTS ou Cambridge Então isso é muito legal Então vamos ver o IELTS Listening Section 1 As instruções são Listen, select A, B ou C for the correct answer Então aqui a gente tem um áudio que tem 3 minutos e 22 de duração E as questões aqui embaixo São 4 ou 5 questões Não sei vocês, mas eu costumo ler primeiro as questões Para depois ouvir o Listening Então vamos lá Daí no fim eu posso corrigir as questões E ele vai me mostrar quais são as certas Ou seja, na 2 que eu tinha respondido B Na verdade a resposta era C The Absence of Colleagues Depois de finalizar eu já posso passar para a próxima clicando aqui em cima Essa é a segunda atividade daquela mesma sessão Daquela mesma lesson Aqui a gente consegue acessar uma dica E aqui a gente consegue Read More Information Então tem informações sobre o que cada uma das palavras significam Como elas são aplicadas Isso é muito legal, dá para aprender bastante coisa Voltando aqui eu consigo visualizar as 5 questões dessa atividade A número 1 é He is quite talented He can both sing and dance very well Acho que nessa eu fui bem Vamos ver Submit Olha só, aceitei 7 das 7 Daí eu posso mostrar as questões As respostas, né? Na verdade E visualizar cada uma delas No caso eu acertei todas Olha, sou muito bom nisso daqui Então eu posso passar para a próxima questão Que é IELTS Academic Reading Passage 3 Blues Music Então aqui a gente tem uma dica também Assim como na outra E o texto para a gente ler Olha, é um texto um pouco grande Vamos ver Aqui eu posso voltar para ler as questões Acho que eu vou ler as questões primeiro São 1, 2, 3, 4, 5 questões também Não é tão longo Lendo um pouquinho do texto Eu considerei as seguintes respostas Vamos ver Deu um submit No caso eu acertei 4, 10, 5 Ah, fui bem Eu não sei se eu fui tão bem assim Mas eu tenho certeza que com o aplicativo E com o suporte da minha professora Eu vou melhorar cada vez mais Porque essa é a principal ideia do aplicativo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês tiverem qualquer dúvida Não excite em bater um papo com o seu professor Ou entrar em contato com a gente Através do e-mail apps.culturainglessp.com.br Eu não quero vocês com dúvidas, hein? Compartilhe com seus amigos E até mais Bye